Agora tem que dizer essas. Comprou as casas altas de Aravinha. Ah, sim, também. Foi, bem, bem. Você, vá, tinha bom dinheiro, comprou as propriedades todas. Vá. Resolvi-me a comprar tudo e é por ter muito dinheiro. Fui comprar as casas altas em seguida ao Montateiro. Eu fui comprar os covões por ter boa terra de pão. Fui comprar o lameirão e também comprei os picões. Também comprei os leões, do primeiro ao segundo. Comprei uma parte do mundo e, vou-lhe falar a verdade, hoje em dia não tenho amizade. Resolvi-me a comprar tudo. Eu fui comprar o romalho, que é por ter muitas riquezas. Comprei... Ai, senhores, é um engano. Volta atrás. Fá. Fui comprar a Asa Mojeira, porque dela teve em culpa. Comprei a Idade da Turca e comprei o Valgo Maceira. Agora levanto a bandeira e fui comprar o Polvereiro. Comprei Quinta do Pinheiro e também comprei o São Pedro. E já não posso estar que ainda é por ter muito dinheiro. É a segunda. Eu fui comprar o romalho, que é porque teve muitas riquezas. Também comprei as defesas e comprei o Gado do Altário. Para me livrar do trabalho, comprei um baralho de cartas. Cumpri a almazena de lata sem falta de pagar os favores e para ganhar as navernuras. Fui comprar o Gado do Altário. É a terceira. Fui comprar a Áravinha. Também comprei a Corela. Também comprei a Capela. Comprei tudo quanto se vendia. Fui comprar a Franqueria. Também comprei o Trigueiro. Também comprei o Tindê e tudo. Não custou minha oça. Fui comprar a minha doça e seguiu o Montadeiro. Acabou. Quatro. Acabou. Tem我也 to comecei, pois! Vou acabar com a escolha entrega. Vamos lá! Colou! implementation